MÚSICA Fala aí galera vascaína, na Gros na área Trazendo mais um conteúdo pro canal Se você já é inscrito, deixa seu like Comenta, compartilha para que o YouTube Entregue para mais vascaína Se você está chegando pela primeira vez Se inscreva no canal, dá essa moral pro amigo vascaína Que está trazendo aí uns conteúdos Devagarzinho pro canal E prometo que estarei trazendo novidades Para que a galera venha a curtir O canal de uma forma diferente Quero já agradecer Os meus patrocinadores que vem me ajudando Os bastidores, me dando essa força E agradecer A cada inscrito aí no canal Que Deus possa abençoar vocês Que Deus possa fazer a diferença na vida de vocês Assim como vocês estão fazendo na minha E vamos falar da Copa do Brasil Que é hoje, vamos enfrentar o Atlético Mineiro E vamos com força total Hoje a torcida vai invadir Seja no ar, a barreira do Vasco vai virar baile E é isso aí Começou agora uma marcação aí gente Mas não se incomoda não É assim mesmo, vida de YouTube É desse jeito Se o jogo ficar empatado Teremos penalidade E para penalidade Temos o nosso herói Que é o Léo Jardim A cada penalidade Ele não fica sem pegar um pênalti A cada cinco pênaltis batidos Ele pega um Então contamos hoje com o Léo Jardim Para fazer aquelas defesas milagrosas Contamos também hoje com a Zaga Espero que a Zaga feche Que a Zaga fique concentrada O meio de canto inteligente E o ataque seja poderoso Ainda temos os laterais Hoje temos aí o Pumita E o Piton Que eles viram fazer a diferença Na Zaga aí Que o Maico e o Léo Ou o João Vitor Venha fechar Venha virar um paridão Que o Felipe Coutinho E o Paê Venha ser o setor inteligente Venha ser o Pentágono E entregando aquelas bolas aéreas O Piton e o Pumita Para o Verred E que as coisas venham a acontecer De forma positiva para nós E que venhamos sair hoje Com essa classificação Para que a barreira venha Virar o verdadeiro baile É isso aí galera Tamo junto Foi um vídeozinho curto Mas o que importa É que o conteúdo está ali São pessoas de Vasca E ainda tamo junto E vamos atrás dessa classificação Porque eu acredito O Vasca é para quem acredita Valeu? Já é Fui Tchau